E a galera, e as princesas vêm, e a pancada é muito forte e é muito envolvente. Estamos de volta com o programa de Papo com Góis. Agora vamos receber esse grande cantor, João Eudes e Adriano. É isso aí, vamos lá. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Eu não quero mais o Crenca, não quero mais confusão, tô saindo dessa onda. Chega de ser garanhão, a coronada da cidade tá jurando me matar. Do jeito que tá coisa, eu vou logo é vazar. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Chega de ser pé de pano, tô cansado de apanhar. Mulherada, mulherada, me desculpe, mas eu vou é me mandar, vou sumir dessa cidade. Desaparecer do mapa, depois que eu der no pé, eu quero ver quem me cata. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Não vou mais pular janela, vou deixar de ser safado. Mulherada, me desculpe, mas já tô aposentado, é a coronada da cidade. Pode parar de chorar, pode ficar sossegado, que eu não vou mais voltar. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Eu não quero mais encrenca, não quero mais confusão, tô saindo dessa onda, chega de ser garanhão. E a coronada da cidade, pode parar de chorar, pode ficar sossegado, que eu não vou mais voltar. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Que grande cê pede pano, tô cansado de apanhar. Mulherada, me desculpe, mas eu vou é me mandar. Tô sumir dessa cidade, desaparecer do mapa. Depois que eu der no pé, eu quero ver quem me cata. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. É isso aí, vamos curtir mais uma com João Eudes e Adriano. Por toda noite procurei uma saída O desespero me faz perder a cabeça, mais um copo de cerveja, acalma meu coração. É com o meu carro e rodo a cidade, solidão me invade o meu coração. Minha cabeça vai girando tanto, perdido no tempo, perco a razão. Vem, me tirando esse castigo, por que faz isso comigo? Eu preciso te amar Sei E sempre te espero Por Deus eu te quero Vem pra me amar Pego meu carro e rodo a cidade Solidão invade o meu coração Minha cabeça vai girando tanto Perdido no tempo, eu perco a razão Vem, me tira desse castigo O que faz isso comigo? Preciso te amar Sei E sempre te espero Por Deus eu te quero Vem pra me amar Vem, me tira desse castigo O que faz isso comigo? Tira desse castigo Tira desse castigo Eita menino Que bom Dina Pinheiros Dina Pinheiros Val Ferreira Quem é o Val Ferreira? Ega Manzinha Vem, menino Dina Pinheiros Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Não começa tudo Dina Pinheiros 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 Desde quando te encontrei Não consigo esquecê-la Até o seu perfume Não sai da minha cabeça Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você E agora que estou sozinho Vim aqui pra ter você Ô Juliana És a luz da minha vida Minha paixão preferida Como eu quero te encontrar Ô Juliana Dona da minha razão Dona do meu coração Só voltei pra te amar Tchau 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 Obrigado.